Isso, escova o dente. Escova o dente. Isso. Aqui, ó. Deixa o papai mostrar. Espera aí. Espera. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. assim, ó, ó, solta, 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 deixa o papai mostrar, o papai vai mostrar, ó, ó, não, agora vamos virar o lado, agora vamos virar esse lado, o rapa diz aqui, ó, Right.